A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dona Iris, vamos mudar esse roteiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como adivinhar o que se passa Na cabeça de certas pessoas Como saber se elas são boas Se são más, se são da paz Se são do tipo, leva e traz Como fingir que tudo tá bem Se alguém vem e pisa no meu calo Será que eu falo, me calo, o que é que eu faço? Só eu sei o perrengue que eu passo Depois vão dizer que eu sou chato Que eu sou marrento E chegado numa briga Que eu gosto de intriga Que eu sou cheio de manha Que eu sou uma figura estranha Ah, meu Deus do céu, eu não aguento Esse meu karma, tudo, tudo é um tormento Se a vida é um teatro, meu papel como ator É ser um pobre, solitário, sofredor Ai, meu Deus do céu, eu não acredito Nesse meu destino tão sofrido Se a vida é um teatro, sou um autor disponibil Na verdade, sou um gênio incompreendido O que é isso, garota? Eu não quero ser filmado! Sai! Não! Dona Iris! Dona Iris! Resolve essa pra mim! Dona Iris! Dona Iris!